Falei galera, estou trazendo mais um patch aqui, mais uma atualização para o PES 2017 aí, certo? É mais uma versão aí do Super Patch Rússia, certo? É a versão 1.5 E essa atualização aí, ela está adicionando 1.400 faces exclusivas Adicionando aí também muitos formulários Adicionando aí também totais de 40 estádios, 51 bolas Entre outras atualizações que eu vou estar deixando aí tudo na descrição aí para vocês verem tudo que foi atualizado Então é isso aí Então pessoal, vamos aqui em instalação Se vocês aí tem interesse, vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo para que vocês possam estar baixando aí, certo? Quem baixou essa versão desse patch aí já sabe que ele já vem completo aí o PES e o patch tudo junto, certo? Ou seja, você não vai precisar utilizar o PES que você tem aí Você já vai baixar, já vai vir completo aí o PES 2017 e o patch Então vamos lá, você vai baixar aí, ó Ele vai vir aí, eu baixei aqui o meu via torrente aí, ele vai vir desse estilo aqui, certo? Você vai entrar aqui na pasta Konami, ó Você vai copiar o salve Vamos lá em documentos Pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2017 e colar aqui dentro Dê um sim Marca a caixinha, copiar e substituir A versão 1.0 aí já está pronta para uso Agora vamos atualizar aqui com a versão 1.5, beleza? Ele vai vir aí também zipado, ó Vamos estar entrando aqui na pasta, após você baixar e você extraia Vamos entrar aqui na primeira pasta Vamos copiar todos esses arquivos, ó Copiar Agora vamos aqui novamente, vamos entrar aqui onde o jogo está instalado aí E vamos colar aqui dentro Marca a caixinha, dê um sim Marca a caixinha, copiar e substituir Primeira opção Bom pessoal, foi colado aí Vamos estar voltando aqui na pasta aqui novamente, ó Vamos copiar aqui agora o arquivo que está dentro da pasta Konami, beleza? Você entra aí, copia a pasta salve Vamos lá novamente em documentos Pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2017 Vou entrar aqui e vou colar aqui dentro, beleza? Dê um sim Marca a caixinha, copiar e substituir Bom pessoal, o processo foi finalizado aí, certo? Vou estar entrando aqui no jogo aí pra vocês verem como ficou Dê like no vídeo aí pra estar ajudando o canal Valeu e até a próxima G commande aqui no jogo aí pra vocês verem como ficou E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.